Um vídeo onde um paciente internado canta ao lado de um médico tem emocionado internautas. A gravação foi feita na UTI do Hospital São José, da cidade de Maravilha, no oeste do estado. E a gente gostou tanto da iniciativa, que hoje é sobre o projeto Toque de Amor que nós vamos falar. O Rede de Inclusão já está no ar, fique com a gente. Quem aparece cantando no vídeo que viralizou é o paciente Guilmar Alfredo Ames. No violão, o médico Ivan Andrei Santin. Difícil não querer cantarolar junto ouvindo a dupla. A cantoria faz parte do projeto Toque de Amor, que acontece desde 2019 no hospital. Uma iniciativa do grupo de humanização e da equipe multiprofissional. Eu sempre digo que faz melhor para a gente do que para eles. Mas para eles é uma situação atípica, daquele ambiente frio, principalmente do leito de UTI, do paciente que está internado no bloco de Covid. É uma situação bem diferente. E aí quando você chega com essa alegria, eles contagiam e melhoram o estado geral deles. A gente já teve essa experiência na prática. Mas te garanto, faz melhor para mim do que para eles. Durante a pandemia, o projeto se fortaleceu. Era preciso levar momentos de alegria para os profissionais e pacientes internados na ala Covid. E assim aconteceu. Música e esperança de dias melhores. E na hora de ir para casa, a canção preferida, claro. É, a música emociona e contagia. Um verdadeiro toque de amor. Música e esperança de dias melhores. Que maravilha! Realmente um trabalho muito bonito. E sobre o projeto Toque de Amor, a gente conversa agora com a psicóloga Wanderleia. Bem-vinda, Wanderleia. Obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada. Eu também agradeço pela nossa oportunidade. A gente está podendo mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui no Hospital São José de Maravilha. Assistindo a matéria, a gente consegue sentir essa vibração da música. Pessoalmente, deve ser muito emocionante, né, Wanderleia? É extremamente emocionante. São dias e foram dias difíceis que a gente viveu aqui, aqui na região, no país, no mundo, né? E quando a gente trazia um pouco de música, a alegria contagiava. Eram momentos que pacientes até não queriam ficar no hospital. E depois que a gente passava, que o ao vivo traz mais emoção, né? Alguém cantando, tocando violão ou gaita. A emoção, assim, era intensa e vivenciada tanto pelos pacientes como por nós, né? Pelos profissionais. E depois a gente encaminhava esses vídeos para as famílias também. Então, era uma alegria, assim, em conjunto. E como foi que surgiu a ideia de fazer esse projeto dentro do hospital? Então, esse projeto, antes da pandemia, antes de tudo isso, ele acontecia bastante em datas específicas, como no Natal, na Páscoa, onde vinha o corais cantar. E a gente via que isso mobilizava de uma forma muito positiva as pessoas que não podiam estar nos seus entes, né? E aí, depois disso, na UTI, então, a gente via que também tem momentos que não precisa necessariamente ser o Natal ou Páscoa para o paciente gostar de receber essa música, né? Então, a gente instaurou esse projeto, Toque de Amor. Às vezes, ele vem ao vivo, né? Quando a gente consegue os profissionais aí que gostam de cantar e tocar. E a gente também leva com som em rádio. A gente tem prontuário afetivo. A gente pede para a família. Mesmo aquele paciente que está sedado, que não consegue falar, a gente pergunta qual tipo de música que gosta, a gente coloca os fonezinhos de ouvido. Então, assim, tudo para tentar realmente trazer um lugar onde eles possam se sentir acolhidos, né? Para que a recuperação seja o mais breve possível. Esse trabalho, então, é de musicoterapia, né? E tem enormes benefícios, então, para a saúde, né? Tanto mental, física. O que vocês têm visto de resultado desse trabalho até agora? Os resultados, então, assim, dá para medir, né? Então, não é só empírico. A gente dizia assim, ah, faz bem porque a boca deixa a gente alegre, né? Na UTI, principalmente, onde tudo é monitorado, a gente pode ver batimento, frequência cardíaca, né? Diminuindo. A questão que era da respiração, né? Com o Covid, que era um dos maiores problemas. Até isso, conseguia o paciente respirar melhor. Então, assim, era físico. Além da questão emocional, assim, que é maravilhosa, a gente pode ver que fisicamente a pessoa ficava bem menos ansiosa. Isso tudo, menos medicação. A recuperação, ela dá um boom, assim. É uma mudança que parece que é mágica quando acontece. Esse trabalho vocês fazem só dentro da UTI ou também pelos corredores e outros quartos do hospital? Pelos corredores também. A gente, na pandemia, ficou mais restrito, né? A gente não podia trazer pessoas de fora. Então, por isso que a gente foi achando quem tocava e quem cantava dos profissionais, né? Porque tudo tem que ser dentro das normas e que a gente não colocaria nem em risco. Então, ficava ainda mais... A surpresa ainda era maior, né? Quando a gente aparecia cantando pelos corredores, entrando nos quartos, cantando, tentando, como a gente não é profissional, tentando achar a música, cantar a música que o paciente também gostaria de ouvir. Isso que eu ia te perguntar. Quem são esses cantores? Então, são os próprios profissionais do hospital nesse momento? São os próprios profissionais. A gente tem um médico, né? O doutor Ivo, que toca e canta. A gente também tem uma técnica de enfermagem, que toca gaita também. A Diana, tá? E aí, os profissionais que estão no dia, é do improviso, né? Quem tá ali vai junto e todo mundo fica muito feliz. Todo mundo mesmo que não é profissional, canta junto, dá risada. O dia se transforma, né? É um dia que se transforma. A gente tenta fazer sempre o periódico ou quando a gente sabe que a pessoa tem alguma ligação especial com música, com cantar. A gente tenta colocar isso também no repertório. Antes da pandemia, recebiam voluntários de fora, cantores, pessoas que estão conectadas com a música? Elas entravam no hospital? Sim, a gente recebia, né? Cantores profissionais que se dispunham a vir voluntariamente, né? Aí, o hospital sempre muito aberto a receber essas pessoas. E era muito bom, era muito bom. Pena que a pandemia tirou isso, pelo menos momentaneamente. Então, por isso que a gente foi tentando alternativas, né? Mas muitas pessoas, então, vinham realmente fazer esse trabalho voluntário aqui. E na pandemia, então, realmente o projeto precisou reforçar, né? A importância dele, os profissionais precisaram se reinventar nesse momento que também era delicado para vocês que trabalham dentro do hospital e saber, não, a gente tem que achar força aqui para levar a música para os pacientes e também para os profissionais, né, Wanderleia? Que também recebiam esse acolhimento, esse toque de amor nesse momento, né? É, eram momentos, assim, onde a gente vivia que eram dias sobrios mesmo, né? Muitas perdas. A gente era naturalmente cansado, né? Entrava dia e saia dia e parecia que a gente estava num pesadelo sem fim. Então, a gente comemorava muito, né? A gente teve muitas perdas. Mas a gente dizia que cada alta que a gente conseguia, que cada pessoa que conseguia, a gente ia fazer festa, sim. Às vezes, a gente saía de um momento muito delicado de perda, mas uma outra pessoa ia receber a alta. Então, a gente ia lá, cantava, fazia festa, cantava o hino, às vezes, que o paciente tinha de coração, tentava virar a chaminha, porque a gente, acho que até devia, pelas vítimas, né, do Covid, por tantas pessoas que perderam sua vida, a gente devia aos que ficaram essa alegria, né? E mesmo as pessoas, e mesmo as pessoas, às vezes, conseguiam sair da UTI e o fim, não não conseguiam voltar para as suas casas, mas tinham essa saída, né? Saída da UTI e, infelizmente, às vezes, não, o despejo foi negativo, mas a gente tentava tornar aquele dia especial e era especial. Eu acho que vai ficar marcado, pelo menos, esse carinho para as famílias que as pessoas tinham e recebiam, porque era uma forma da gente deixar esperto da família também. Mostrar que a gente tentava ser o que a família não podia estar naquele momento, que era estar junto. Nas redes sociais, inclusive, do hospital, tem vários videozinhos ali mostrando esse encontro, essa alta do paciente com os familiares, né? E a gente se emociona assistindo os conteúdos de vocês lá, não deixem de postar, porque esse trabalho é muito bonito. A gente gosta, todo mundo autoriza, porque acha muito lindo mesmo, e mesmo não sendo nas melhores condições das pessoas, né? É, mas para o paciente, para a família, é uma vitória tão grande, assim, que eles compartilham, se emocionam. E é para levar mesmo esse carinho, esse amor aí para a vida, né? Que é o que a gente dá. A gente não tenta só tratar a doença, né? Aqui a gente trata cada um como o amor da vida de alguém, que é, né? Então é isso que a gente tenta fazer aqui diariamente. Que lindo. Eu vi também nas redes sociais de vocês que vocês promoveram um encontro de filho e de neto de um paciente que estava internado de 91 anos e vocês ajudaram nessa questão de trazer essa família, porque o neto tocava violino, né? É, esse era um senhorzinho que morava no ar aqui na cidade, né? E esse neto, então, eles vieram de outra cidade para fazer essa surpresa nesse lar. E eles não sabiam que naquele dia o vozinho, então, internou em Maravilha, né? E pela pandemia tudo é muito restrito, mas a gente conseguiu, com todo o cuidado que necessário, fazer com que esse vozinho ouvisse, então, aquela forma carinhosa do neto expressar, né? Com o toque de violino, trazer o amor que sentiam e a falta que ele fazia de estar com eles, né? Isso é imensamente gratificante e lindo de se ver. Então, vamos nos emocionar juntos, vamos colocar um pedacinho desse vídeo aí do neto tocando o violino. Música 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 Que lindo, né? Eu que sou de maravilha, Wanderleia, fico super feliz em saber que o Hospital de São José promove saúde através da música, esse trabalho de vocês é muito bonito. Quando eu vi nas redes sociais, eu pensei, eu tenho que saber mais, eu tenho que apresentar para as pessoas sobre esse projeto, né? E foi super acolhido aqui por toda a produção, então, a gente agradece por você hoje estar aqui compartilhando com a gente. E em nome de toda a equipe, né? Que não sou só eu, né? É uma equipe muito grande de enfermeiros, técnicos, assistência social, a equipe multidisciplinar inteira e a direção, né? Que apoia os nossos projetos sempre e dizer que é o nosso lema, né? Nossa meta é realmente tratar cada paciente de uma forma única e ímpar, né? Que cada um saia daqui um pouquinho melhor e levando esse nosso carinho aí para a vida, né? A gente gosta de fazer isso, de tocar as pessoas, não só com a cura da doença, que isso é ótimo, perfeito, mas também empatia, sensibilidade, né? É o nosso lema aí do dia a dia, né? Para atacar cada paciente da melhor forma possível. Obrigada, Wanderlei, a vinda longa esse projeto tão lindo. Ai, obrigada, obrigada a gente, agradece muito mesmo esse carinho aí por poder mostrar nossos projetos. E o programa Rede de Inclusão de hoje termina aqui e o desejo é de muito amor e música para embalar a vida. Até o próximo encontro! Música